Bom dia Brasil, ai gente, estou tão feliz, finalmente uma boa notícia no futebol, o ídolo está de volta. Depois de um ano sofrido e conturbado, a torcida do Internacional recupera a esperança. Já Alessandro desembarcou para a alegria de quase mil torcedores que lotaram o aeroporto Salgado Filho. O mercadão da bola segue quente, Barcos revelou o desejo de retornar ao Grêmio, o Santos sonha com o Gabigol, o Corinthians ainda procura um novo treinador. A bola da vez no Parque São Jorge é Marcelo Oliveira e o atacante Keno assina com o Palmeiras por quatro anos.